Música Está patente até ao dia 5 de Fevereiro no Consulado Geral de Portugal em Paris e com a colaboração da Galeria de Arte Portugal Presente, a exposição Le Vin de Soir do artista Luís Rodrigues. Natural de Torres Novas, mas há 40 anos em França, Luís Rodrigues dedica esta mostra de pintura e cerâmica à comunidade portuguesa. São principalmente telas do ano que acabou agora, em 2009, que fazem parte de uma seleção de obras que foram feitas na Borgonha, que se chama Le Vin de Soir. É um conjunto, é a consideração de três séries que começaram em 2000 e que, por enquanto, estão a seguir em 2009. Só que esse trabalho é dividido entre três expressões, um que é cerâmica, estão aqui três peças, outras são umas telas que não puderam vir porque o local não é relativamente grande, são telas em tons de castanho e azul que fazem a média de 3 e 4 metros de comprido e, portanto, há um trabalho sobre a aguarela, onde há algumas peças aqui mostras. A aguarela é em tecnogamistas, portanto, todas elas têm a sua necessidade neste percurso, digamos assim, porque a textura do que elas são feitas tem uma comunicação com, digamos, com a receptividade do sujeito ou do motivo que me entrou só ao princípio. Inspirado na literatura, música e natureza, o pintor defina a sua arte como abstrata e sublimista. O meu trabalho é, nas exposições que eu tenho feito no estrangeiro, sou incluído, digamos, no que nós chamamos, os abstratos líricos, portanto, que era o que faz parte da 2ª Escola de Paris, digamos assim. Mas, portanto, eu tenho feito várias exposições em museus, portanto, ou em França ou em Portugal, principalmente no estrangeiro, nos Estados Unidos, no Canadá, mesmo no país do Norte da África, onde tenho feito agora breve, tenho uma exposição também que vai ser feita, a convite da França no Golfo Pérsico. E, portanto, todas estas exposições têm o interesse de mostrar várias, digamos, várias facetas do meu trabalho, digamos assim.